Olá! Nesse vídeo, explorarei com você como elaborar instruções claras para obter as melhores sugestões de código com o GitHub Ecopilot. A Engenharia de Prompts é a ciência e o processo de criar soluções claras para que você possa instruir ferramentas de IA como o GitHub Ecopilot, fazendo com que elas gerem códigos adequados ao contexto da aplicação que está sendo desenvolvida. Eu resumi aqui cinco princípios da Engenharia de Prompts que são a base do que você deve ter em mente para criar prompts claros e eficientes com o GitHub Ecopilot. Primeiro, o prompt deve ser único. Para ter respostas precisas, escreva seu prompt focado em uma tarefa ou pergunta única e bem definida. Segundo, o prompt deve ser específico. Para obter sugestões de código mais aplicáveis e precisas, dê instruções explícitas e detalhadas. Por exemplo, escreva uma função JavaScript para filtrar e retornar números pares de uma lista. Esse é um exemplo de um prompt que tem foco no objetivo e é claro. Terceiro, o prompt deve ser curto. Escreva prompts curtos e direto para não sobrecarregar o GitHub Ecopilot e, ao mesmo tempo, dar clareza ao que ele deve fazer. Quarto, o prompt deve ter contexto. Use nomes de arquivos descritivos e mantém abertos os que são relacionados à sua pergunta ou dúvida. Assim, você fornece um contexto mais profundo para o GitHub Ecopilot. Enriqueça o conhecimento da ferramenta com detalhes contextuais, como adicionar comentários no código. Forneça exemplo. Eles podem esclarecer requisitos e expectativas, tornando os prompts mais tangíveis para a ferramenta. E, por último, itere. A iteração é a chave. Se a primeira sugestão do GitHub Ecopilot não foi exatamente o que você esperava, use a ferramenta como parte de um diálogo. Pode acontecer das respostas não serem precisas como esperado. Se a ferramenta não entendeu muito bem o que você quer pedir a ela, refira o seu prompt e tente novamente. E quanto mais você programar com o GitHub Ecopilot, cada vez mais a ferramenta aprenderá com seus prompts, usando modelos de AI treinados em grandes quantidades de dados. Existem três abordagens de aprendizado. O Zero Shot Learning, onde o GitHub Ecopilot gera, assim, exemplos específicos, confiando no seu treinamento básico. O One Shot Learning, na qual um único exemplo é fornecido, ajudando o modelo a gerar uma resposta mais sensível ao contexto. E o Fuel Shot Learning, onde vários exemplos são fornecidos e isso equilibra precisão e previsibilidade. Agora que você já entendeu os fundamentos e as melhores práticas da engenharia de prompts, poderá otimizar as suas interações com o GitHub Ecopilot e obter sugestões de código cada vez melhores. No próximo vídeo, eu explorarei com você mais técnicas para refinar os seus prompts, entendendo o funcionamento e a importância dos LLMS, os grandes modelos de linguagem. Até logo. Recapitulando. Engenharia de prompt é o processo de criar instruções claras e eficientes para que as ferramentas de inteligência artificial, como o GitHub Ecopilot, gerem respostas adequadas ao contexto da solicitação. Para gerar um bom prompt é preciso que ele seja curto, específico, contextualizado e focado em uma única tarefa. Itere seu prompt para refiná-lo. Quanto mais você programar com o GitHub Ecopilot, mais a ferramenta aprenderá com os seus prompts.